Nos últimos meses, a Santa Casa vem priorizando atividades que colocam em práticas diversas ações relacionadas à segurança do paciente. Por isso, para celebrar essas ações, foi realizado no dia 16 de setembro o Dia D da Segurança do Paciente, evento que serviu como marco para a implementação das seis metas de segurança do paciente na Santa Casa. O evento que aconteceu no auditório do hospital contou com um grande número de servidores da instituição. Para a presidente da Santa Casa, o Dia D serviu para afirmar um compromisso dos servidores e colocar em prática as medidas de segurança expostas nas seis metas. Essas metas de segurança vão desde a identificação correta do paciente para evitar trocas, trocas de medicamentos, troca de procedimentos, por exemplo, de um braço para outro. A segunda meta, que é a meta da comunicação segura, onde dentro do hospital é fundamental que, numa troca de plantão, essa comunicação seja bastante adequada. A meta três, que é a meta que cuida da segurança do medicamento, os medicamentos de alto risco, medicamentos que não podem ficar soltos na enfermaria, no posto de enfermagem, pelo risco potencial de causar até morte em paciente. A meta quatro, que cuida, trata da cirurgia, se cuida todo o protocolo da cirurgia, quem é o paciente efetivamente, que está entrando no centro cirúrgico, que está programado, até todo o protocolo de saída, de realização desse procedimento cirúrgico. A meta cinco, que cuida dos riscos de infecção, como o cinco da mão, né? Então aí está incluído higienização adequada das mãos, cuidado com os adornos, nada de adorno no hospital, circulação de alimento zero dentro do hospital, porque evita insetos, formigas que causam, são transmissores da infecção, levam as bactérias. E a meta seis, que é a nossa meta que cuida da prevenção, das lesões por pressão, o paciente é muito acamado, e as lesões por pressão são um risco, né? E o hospital não pode ter lesão por pressão, o paciente tem que ser bem atendido para não ter a lesão por pressão. E as quedas, que a gente pensa que ninguém cai, mas caem das camas, bebê cai de incubadora, se a gente não tiver cuidado. Então, todas essas metas são as metas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, pelas mais altas autoridades da saúde no mundo inteiro, e a Santa Casa está aderindo, e esse dia a dia foi o dia a dia do compromisso de todos os nossos servidores com essas metas, e que terá que ser permanentemente cuidada e lembrada para que a gente dê o melhor para o paciente da Santa Casa. Prestigiaram o evento Eduardo Rodrigues, consultor da Quali Minas, empresa de consultoria em gestão de Minas Gerais, e Michael Medeiros, representante do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, instituição que vem ajudando a Santa Casa na implementação de algumas melhorias de processos, dentre elas, ações relacionadas à segurança do paciente. Um dos maiores desafios, no meu ponto de vista, será fazer com que a mudança seja sedimentada, porque na maioria das vezes as pessoas imaginam que por sempre fazerem daquela maneira, aquilo estaria correto. Entretanto, nós precisaremos trazer um pouco mais de qualidade de segurança, e isso pode tirar as pessoas de uma zona de conforto para mudança, esse será um desafio. Com a equipe que a Santa Casa possui, altamente qualificada, com líderes extremamente envolvidos com o processo, desde a presidência até os colaboradores da base, isso também será tirado de letra por vocês. E eu asseguro que a gestão pela liderança será fundamental, desculpe, a liderança pelo exemplo, será fundamental para a concretização da implementação das metas. As metas de segurança, elas são essenciais, né, para uma assistência segura, né, em todos os sentidos. E o que é mais importante é a participação de todos os colaboradores da casa, né, Então, desde a meta 1 até a meta 6, indiferente da categoria, todos os profissionais precisam estar bem envolvidos nisso, né. Então, quando a instituição veste a camisa, né, e assume que vai fazer isso acontecer, a gente, como projeto de apoio, consegue ajudá-los aí de uma forma mais eficaz. Para a assessora de gestão da qualidade e segurança da Santa Casa, a ideia é que, a partir de agora, as pessoas vejam a cultura de segurança como algo essencial dentro da instituição. Esse dia hoje tem que ser comemorado, né, porque a gente está refletindo em cima da questão da segurança do paciente e o intuito seria a questão de divulgar, sensibilizar as pessoas em relação às metas de segurança do paciente. Visando o que? Garantir a qualidade no cuidado e a uma assistência mais segura. Legenda Adriana Zanotto